Gajá, acorda! É hora do procedimento de traumagem É hora do procedimento de traumagem Traumagem E com velocidade Ia pra já Ia pra já Mova esse traseiro amarelo Mova esse traseiro amarelo Quero minha água Ia pra já Eu tô pequeno, micro e bom cupim Outros animais de trouxe da colônia devem ser levados para a quarentena e examinados pelo doutor Acaba com ele, galera! Costas Você Danou-se! Tchau.